Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje vamos falar de um super filme eletrizante que acabou de chegar na Prime Video. Isso mesmo, gente. O nome dele se chama Resgate em Amsterdã. É um filme que com certeza você vai gostar se gosta de ação eletrizante, se gosta de filmes impactantes. Gente, esse filmão aqui se prepara para perseguições, tiros, bombas, para tudo que você quiser, né? Fugas, veículos, grandes portes sendo destruídos. Mesmo com tudo isso, vão gostar muito porque se gosta de ação, com certeza vai amar esse filmão, gente. O nome dele se chama Resgate em Amsterdã. Então já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. Lembrando que esse filme aqui, a classificação para assisti-lo é acima de 14 anos de idade, então você já pode assistir. E tem 1 hora e 32 minutos de ação pura. Em um mundo onde a linha entre o bem e o mal é borrada e a justiça é uma mercadoria negociada, surge o Resgate Amsterdã. Um thriller de ação intenso, protagonizado pelo renomado ator Frank Grillo. Gente, quem não conhece o Frank Grillo, né? Ele é um ótimo ator que com certeza vocês irão reconhecê-lo aí na tela agora. E ele sempre faz uns filmes de ação muito bons. Nessa trama de adrenalina e emoções, Frank Grillo assume o papel e o agente das forças especiais chamado Matheu Donner. Percorreu o mundo lutando contra a culpa depois de perder seu melhor amigo em uma missão. De volta a Amsterdã, Donner trava uma guerra de um homem só pelas ruas e canais da cidade. Entre explosões, balas voando e carros batendo, ele tem apenas um objetivo, resgatar a filha de seu amigo falecido que foi sequestrada. Aí começa toda a ação mesmo, ele vai pra cima, não tá nem aí, gente. Isso mesmo, já sabe que ele vem com tudo, né? O Frank Grillo sempre tem umas boas atuações. Ele já viu que ele é um ex-soldado das forças especiais que se tornou praticamente aí um mercenário, né? Foi pra cima de tudo. E a narrativa se desenrola numa cidade dominada pelo crime organizado, onde a corrupção está entrenhada em cada instituição. Atormentando por seu passado sombrio, busca retenção em um mundo onde a moralidade é uma moeda de troca rara. Então ele praticamente, ele tá levando essa culpa aí por conta que o amigo dele morreu, né? E tá querendo resgatar essa menina. E quando a filha do magnata, né? A filha do amigo, que é interpretada por uma talentosa atriz, é sequestrada por um cartel. E ele é confrontado a enfrentar seus próprios demônios para resgatá-la. Armado apenas com sua habilidade de combate mortal e senso de dever disfarcido, ele mergulha de cabeça em um submundo de violência e traição. À medida que a contagem regressiva para o resgate se desenrola, ele se vê enfrentando inimigos formidáveis, incluindo um líder de cartel interpretado por um ator famoso, carismático, que com certeza vocês irão gostar, cuja presença sinistra permeia cada cena com cenas de ação violentas que com certeza vocês irão gostar muito. E muito tiro, muita porrada, carro explodindo. É aquele tipo de filme que você gosta porque você fala nossa, inacreditável que eles estão fazendo isso, né? E os efeitos especiais muito bons. O filme se destaca não apenas por suas sequências de ação de tirar o fôlego, mas também por sua explosão de temas de redenção e sacrifício. E à medida que a luta para salvar a jovem sequestrada, ele se confronta com as sequências de suas próprias escolhas, forçando a questionar sua própria humanidade. Então quer dizer que ele está levando aí praticamente, ele está com remorso e está indo para cima porque eu acho que ele deve ser culpado pela morte do amigo ou ele se sente culpado, né? O diretor conhecido por mesclar a sua habilidade de violência estilizada com profundidade emocional, resgate em Amsterdã oferece uma experiência cinematográfica, arrebatadora que manterá os espectadores à beira dos seus assentos do início ao fim e consequências de ação coreografadas de formas magistrais, performances cativantes e reviravoltos de tirar o fôlego, resgate em Amsterdã prova ser um tour de force de gênero de ação sofisticado e solidificando a atuação de Frank Grillo como um dos principais astros de ação dessa nossa geração. Verdade, né, gente? Quem não conhece o Frank Grillo, né, gente? Ser ator aqui ele é muito bom. Todo mundo sabe que onde ele mete a mão onde ele atua faz um grande sucesso. Sucesso estrondoso mesmo, cara. Porque ele tem um carisma, ele com certeza vai agradar a você. Se você não conhece ele, meu Deus, você vai acabar de conhecer e já vai saber quem é ele. Se você já conhece só de ele aparecer no trailer e nas cenas que a gente tá colocando pra vocês, vocês já identificaram quem é ele, né? Então, não perca esse filme de ação elitrizante que está na Prime Video. Acabou de chegar e todo mundo já está assistindo, todo mundo já está gostando, né, gente? Os produtores são Christian Mercury, Marcel de Bloch, Tom de Mon, diretor também que fez um ótimo papel se chama Todor Chakasnoff. Com certeza vocês vão gravar o roteiro dele porque é muito bom o roteiro dele mesmo, muito bom mesmo. E os atores principais temos aí, começamos com Frank Grillo que é um ator que a gente sabe que é muito bom, não paramos de falar dele porque a gente aqui do canal sobretudo somos fãs dele. E com certeza vocês, se ainda não é, vai virar depois desse filme. Temos também Rico Verhoeven, temos Roland Muller e entre outros que com certeza entregaram um ótimo atuação, um ótimo trabalho que vocês irão adorar, gente. Com certeza vocês irão adorar. E lembrando que esse filme é acima de 14 anos de idade, ele tem um pouco mais que mora uma hora de 32 minutos, né? E ele foi lançado em 2023 e a nota dele no IMDB de 4,2 que já é uma nota mediana para um filme de ação. Um filme de ação é muito difícil de agradar as críticas, de agradar o público, de agradar todo mundo. Você só vai saber se vai te agradar se você for assistir, né, gente? Com certeza você vai assistir, mas antes de assistir vamos para o resumão desse super filme de ação eletrizante com suspense e drama, Resgate e Amsterdã. O agente de esforços especiais Matheu Donner luta contra a culpa depois de perder seu melhor amigo em uma missão. De volta a Amsterdã ele trava uma guerra de um homem só com o objetivo de resgatar a filha sequestrada de seu amigo morto. Aí já começa tudo, né, gente? Clareou ainda mais tudo o que a gente pode esperar. Ele vai dar um exilência e ele vai dar a vida dele para resgatar essa menina. E esses filmes de resgate, quando tem um ator bom por trás para ir resgatar, quando tem um ator para dar tiro mesmo, para correr atrás, sempre acaba sendo um filmão, né, gente? E é isso, é essa indicação do canal Sobretudo de hoje, espero que vocês gostem e lembrando também, se vocês quiserem saber mais outras indicações, a gente tem uma playlist chamada Vídeos do Momento, ela vai estar aqui na descrição, é só vocês descerem, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês verão várias indicações de séries e filmes e lá você vai encontrar romance, drama, terror, suspense, ação, ação com suspense, ação com drama, ação com romance, vai encontrar romance, comédia romântica, romance com drama, vai encontrar de tudo, séries longas para vocês maratonarem por várias semanas, por vários dias, séries pequenas, minisséries com poucos capítulos, com uma temporada só para vocês maratonarem tudo de uma vez só num final de semana ou num dia, conforme o tempo que vocês estiverem, lá você vai encontrar de tudo, então se vocês gostarem de alguma indicação aqui do canal, sobretudo que seja lá na playlist ou em algum vídeo que vocês verem pelo YouTube ou em outra plataforma, a gente pede para vocês apertarem o dedo no gostei no vídeo que vocês gostarem e também apertar o dedo no comentário e deixar um comentário carinhoso, depois de apertar o joinha ou gostei que é o like, aperta o dedo no comentário e deixa o comentário carinhoso falando alguma coisa, muito obrigado, deixando um coraçãozinho, uma palminha, uma florzinha, o que vocês deixarem no comentário, a gente já agradece e isso nos motiva a fazer mais vídeos para vocês, tá bom gente? E lembrando você que gosta do nosso canal aqui no YouTube ou em outra plataforma, verifica se você já é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e se puder seja membro do nosso canal. Mas, se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no coração, aperta o dedo no curtir, aperta o dedo no compartilhar, o botão de compartilhar tem em todas as plataformas e já compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no X, no e-mail, aonde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente conseguir atingir o maior público possível e agradar mais pessoas, tá bom gente? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, aqui é o canal, sobretudo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí